Título 5. Dos contratos em geral. Capítulo 1. Disposições gerais. Seção 1. Preliminares. Artigo 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Artigo 421. A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que, Inciso 1. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão e de resolução. Inciso 2. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. E, Inciso 3. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Artigo 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Artigo 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Artigo 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Seção 2. Da formação dos contratos. Artigo 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Artigo 428. Deixa de ser obrigatória a proposta, inciso 1, se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Inciso 2. Se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Inciso 3. Se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Inciso 4. Se, antes dela ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente. Artigo 429. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Parágrafo único. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. Artigo 430. Se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunica-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. Artigo 431. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta. Artigo 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo à recusa. Artigo 433. Considera-se inexistente a aceitação se, antes dela ou com ela, chegar ao proponente a retratação do aceitante. Artigo 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto, inciso 1, no caso do artigo antecedente, inciso 2, se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta, inciso 3, se ela não chegar no prazo convencionado. Artigo 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Seção 3. Da estipulação em favor de terceiro. Artigo 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. § 1º. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do artigo 438. Artigo 437. Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Artigo 438. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e da do outro contratante. Parágrafo único. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. Seção 4. Da promessa de fato de terceiro. Artigo 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro, responderá por perdas e danos, quando este o não executar. Parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens. Artigo 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar a prestação. Seção 5. Dos vícios redibitórios. Artigo 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Parágrafo único. É aplicável à disposição deste artigo as doações onerosas. Artigo 442. Em vez de rejeitar a coisa redibindo o contrato, Artigo 441. Pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Artigo 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Artigo 444. A responsabilidade do alienante subsiste, ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Artigo 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. § 1º. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de um ano para os imóveis. § 2º. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Artigo 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento sob pena de decadência. § 2º. Tratando-se-á.